O nosso trabalho do seminário de participação social no planejamento do orçamento com a segunda mesa do evento, a transversalidade e multissetorialidade no planejamento do orçamento processos e resultados no âmbito do monitoramento e avaliação do PVA e LOA com participação social. Convido para integrar a mesa, Márcio Gimene como moderador. Bom dia a todos, que vai me dar presença. Vou passar aqui diretamente para identificar-se com o senhor e o orçamento do Senado. Bom dia a todos, eu queria começar parabenizando a CECOP pela realização da promoção desse evento, é sempre muito bom a gente ver esse tipo de fórum, de discussão acontecendo, principalmente com o público ampliado, o público que está dizendo no outro lado do balcão. Nessa nossa lida aí de planejamento e orçamento, a gente percebe que o próprio governo internamente, ele se ressente muito dessa... de uma capacidade maior de enxergar o que as outras partes do governo estão fazendo, exatamente para qualificam a sua participação. Eu estou querendo dizer o seguinte, a gente tem o governo como uma peça muito fragmentada, essa que é a verdade, e aí uma caixinha não consegue enxergar direito o que as outras estão fazendo, e dentro do governo a gente tem uma série de dificuldades de participação e de visibilidade muito semelhantes às que a sociedade civil a sente também. Então, quando a gente discute essa coisa da participação social no planejamento e no orçamento, aquilo que a gente fizer em prol da melhoria dessa participação social vai beneficiar, primeiramente e mais diretamente, o próprio governo e ao auxiliar a melhoria dos processos internos de planejamento e orçamento dentro do próprio governo. Isso é uma coisa que é, por essa razão, que eu costumo olhar com muita simpatia e engajar nesses processos de ampliação da participação. Porque o primeiro beneficiário somos nós mesmos servidores públicos que qualificamos melhor a nossa participação dentro desse processo de planejamento e orçamento. Já entrando dentro desse tópico aqui dessa mesa, da transversalidade, da multissetorialidade, trazendo já a ótica aqui de um órgão que não é o órgão executor, não é o órgão executivo, mas é o órgão legislativo, que é aquele institucional, constitucionalmente responsável por exercer a representação da sociedade dentro do planejamento e orçamento. O que a gente verifica é que nessa militância aí do acompanhamento, do planejamento e orçamento, representando a sociedade, recebendo demandas e recebendo manifestações da sociedade e também muito em função das parcerias que a gente acaba desenvolvendo com entidades organizadas da sociedade civil, que é, de fato, o que faz o governo de política, o CPM, o INESA, que são parceiros de longa data da nossa lá no Congresso, lá no Senado, e também dentro dessa experiência, por exemplo, de sala de aula, de professores, pelos servidores públicos, o que eu tenho observado é que essa questão da transversalidade, ela é a própria questão das turísticas públicas. A transversalidade, ela não é propriamente um problema ou um desafio a ser enfrentado. É verdade, é um atributo das turísticas públicas. Por natureza, as turísticas públicas são transversais, elas não são ações isoladas, elas são tentativas de intervenção governamental para produzir impactos na sociedade e isso requer necessariamente a concorrência de uma mirilha de recursos, de órgãos, de equipes. Isso é o caráter de transversalidade e de multissetorialidade. E aí, nesse nosso trabalho de fazer análise e acompanhamento de políticas públicas e de tentar ajudar as entidades da sociedade civil a fazer esse acompanhamento de políticas públicas, a gente tem observado que existe uma dificuldade grande de enxergar essas políticas dentro dos nossos instrumentos de planejamento de ação. Nós já, em boa medida, nós já avançamos em diversos aspectos. Hoje, por exemplo, na União, a gente consegue enxergar os dados, né? Os dados, eles estão com um grau razoavelmente bom de acesso, de acessibilidade. Nós conseguimos enxergar quais são os elementos constitutivos das peças de planejamento e orçamento com um grau de detalhamento muito grande. E por que nós avançamos ao ponto de conseguir enxergar esses elementos constitutivos, esses dados, é que nós temos a capacidade de verificar que, de fato, a arquitetura desses instrumentos, ele ainda não está adequado a uma estrutura de planejamento de políticas públicas. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer o seguinte, olha, com a instituição dessa metodologia de lançamento, o programa, lá na ANAS, nós começamos a avançar nesse sentido, né? De lidar com intervenções governamentais que têm necessariamente que mobilizar recursos de diversas pastas, equipes, enfim, essa coisa da transversalidade. Porém, quando a gente tenta analisar o que é que o governo está fazendo em determinada área, e aí, mesmo que a gente pegue um exemplo o mais setorializado possível, que eu vou dizer que nós pegamos aí o exemplo de como preservar e estabelecer marcas ciliares, né? Coisa que está em discussão por conta do Código Florestal. É uma coisa que você pensar com isso daí é bem setorializado. Como a gente vai dizer os detalhes para ver o que precisa ser feito, para que, de fato, uma ação como essa se emitir, a gente vai verificar que envolve uma miria de grandes atores, de recursos, de instituições, essa coisa mesmo da política pública. E aí, quando você abre os instrumentos de planejamento e de lançamento para verificar o que é que tem sido efetivamente feito nessa linha, voltado para essa temática, a gente começa a verificar que, de fato, a arquitetura de planejamento e lançamento, ela não espelha a arquitetura de políticas públicas. Esse ainda é, digamos assim, um desafio que a gente precisa enfrentar. Quando a gente migra, quando a gente começa a andar para assuntos mais plurissetorializados mesmo, e aí você consegue enxergar claramente que a transversalidade é bem radical, como, por exemplo, o que se tem feito para melhorar a qualidade de vida das crianças ou defender o direito das mulheres, aí a gente consegue observar que, de fato, nós ainda não temos uma arquitetura de planejamento e orçamento voltado para a visualização, a transparência do que é que o governo tem feito para essas áreas específicas. É um processo de garipagem grande em cima desses instrumentos para a gente conseguir formar um panorama do que é que o governo está fazendo. Só para dar um exemplo aqui, aproveitando que o Mestre e o CFM estão, não apenas presentes, mas apoiando esse evento, nós temos lá, nós temos feito um trabalho grande lá de, exatamente de mapeamento do orçamento da criança e do orçamento da mulher nas bases de dados do Orçamento Geral da União, e o que a gente verifica é que a gente precisa ter um desafio muito grande com diversas metodologias possíveis, mas, no fundo, quem está do lado de fora, quem não elaborou o planejamento e quem não está executando esse planejamento o que é que está ali, digamos assim, sentindo o enorme peso e a enorme dificuldade que é você verificar no planejamento elaborado e no planejamento executado o que é que está sendo feito em prol dessas categorias. Ou seja, isso daí é, digamos assim, é um problema que precisa ser enfrentado, porque, tecnicamente, dar à sociedade a visibilidade do que é que se está fazendo dentro de políticas públicas e, portanto, de uma atuação governamental que é necessariamente transversal, é tecnicamente simples. Ou seja, nós podemos fazer, por exemplo, uma marcação de base do que é que está indo para a mulher, do que é que está indo para a criança, do que é que está indo para o indígena. Isso não é feito. Tecnicamente, não tem dificuldade, não tem dificuldade de fazer isso. Nós já tínhamos um PI, por exemplo, que podia ser usado para isso. Outra, nós temos um PO, que é uma outra possibilidade. E, tecnicamente, nós temos diversas possibilidades de fazer essa marcação de base. Porém, aquilo que é, digamos assim, aquilo que é instrumentalmente ou operacionalmente é uma maior questão técnica e simples, ela acaba se revelando, no final das contas, algo que é profundamente político e complexo na noção. Quer dizer, na verdade, nós colocamos todo um governo a serviço de políticas públicas e, portanto, a atuação dos gestores, dos especialistas que fazem a alaboração do planejamento, dos gestores que fazem a implementação desse planejamento a serviço de políticas públicas, isso implica tocar naquilo que eu considero que é o problema de base para que a gente consiga dar efetividade a políticas públicas nesse país, que é o seguinte. Nós temos hoje uma estrutura administrativa de organização da capacidade de intervenção governamental que ela não apenas é muito diferenciada da estrutura de políticas públicas, como ela é tão pesada e ela se presta a uma lógica tão diferente que ela esmaga a estrutura de políticas públicas. Ela reduz essa estrutura a pedaços. Então, hoje você tem uma, estamos assim, uma seia por intervenções cada vez mais efetivas para resolver os outros chamados de problemas, que necessariamente pede essa arquitetura de políticas públicas com um corte de transversalidade muito forte. E nós temos, do outro lado, uma estrutura de... toda a estrutura de governo organizada em torno de uma lógica administrativa e de uma lógica política que não se casa com essa estrutura das políticas públicas. Então, qual é a possibilidade que nós temos de avançar, de colocar todo o nosso esforço em prol de políticas públicas quando você tem um órgão de 40 diretorias, por exemplo, ou um governo com 40 ministérios e órgãos com estatuto de ministério, com as suas agendas, as suas equipes, os seus orçamentos, a sua lógica própria. Isso tudo esmaga a lógica das políticas públicas. A gente não tem muito como avançar isso. Então, apesar de, tecnicamente, ser muito simples nós darmos cada vez mais visibilidade a políticas transversais para a sociedade, para fazer o apoio da participação social e para melhorar a qualidade da intervenção do próprio governo internamente, politicamente, a gente precisa de um movimento que consiste em dar, de uma escardecidade à política pública número um, que tem a capacidade de estruturar todas as demais políticas públicas que é a reforma do próprio Estado. Resgatar isso. A gente tem que ter esse ministério de tomar algumas medidas e é importante dar apoio a essas medidas e cobrar que se faça essa reforma, essa reestruturação da capacidade, o que a gente chama de capacity building, de dotar o Estado de capacidade de fato de trabalhar sob a ótica das políticas públicas e não sob a ótica, digamos assim, da gestão meramente administrativa. essa questão da transversalidade ela vai ser debidamente considerada na medida em que a gente conseguir, de fato, contratualizar as instituições, as organizações e as pessoas, nós servidores públicos, as equipes em prol dessa lógica de políticas públicas que têm que ser uma lógica fortemente matricializada porque, no fundo, a gente tem mesmo que estar organizado em unidades administrativas. Isso é, digamos assim, ser lógico, mas tem que ter. Mas essas unidades, elas não podem ser tão pesadas que esmaie a estrutura principal que tem que ser essa matriz de políticas públicas. E hoje não é. Ela é profundamente pesada. Então, se hoje, por exemplo, nós já concordamos aqui entre nós que nós podemos adotar uma medida simples aí de fazer uma marcação de base e quisermos, por exemplo, que todos os gestores na hora de autorizar um determinado gasto marque lá na base se esse gasto está seguindo para a mulher ou para a criança ou para o quilombola ou para qualquer outro propósito e fizermos ali uma lista de coisas que precisam ser mapeadas, a dificuldade é imensa, imensa, imensa. Por quê? Porque essas pessoas e nós, essas pessoas somos nós, nós estamos trabalhando com uma lógica que não é essa. Então, enquanto essa lógica não for alterada, nós estaremos por muito tempo aqui no momento de discutir essa mesma questão. Então, era isso que eu queria trazer a reflexão de todos. Obrigada. Aplausos